Há alguma verdade nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos, mas a má natureza encontra a sintonia com os maus espíritos. Por exemplo, se de sua parte quiser atormentar o seu vizinho e não souber como proceder, procura chamar pelos espíritos inferiores que também querem apenas o mal, e para ajudá-lo querem também ser servidos em seus maus intentos. Mas isso não quer dizer que seu vizinho não possa livrar-se deles por uma ação contrária e por sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma má ação pelo simples fato de o querer, atrai os maus espíritos em sua ajuda. Fica assim obrigado a servi-lo da mesma forma como auxiliar, pois também eles têm necessidade dos homens para o mal que querem fazer. É somente nisso que consiste o pacto.